Entre as iniciativas colocadas em prática pelo governo federal em Roraima, está a proibição da entrada de garimpeiros no território Yanomami. Outra preocupação é a mortalidade entre as crianças da etnia. A taxa de mortalidade de bebês Yanomami de até um ano de idade foi de 114,3 a cada mil nascimentos em 2020, primeiro ano da pandemia de covid-19. Em Serra Leoa, na África, a taxa foi de 80,5, segundo dados da ONU. E aqui no Brasil, o número de óbitos nessa faixa etária na população Yanomami foi 10 vezes maior do que a média nacional. O relatório da missão Yanomami, realizada entre 15 e 25 de janeiro, também apontou que as mortes de recém-nascidos Yanomami representaram quase 60% dos óbitos nessa faixa etária em todo o país entre 2018 e 2022. Quem também convive com o Yanomami é o Tony, liderança indígena macuxi que trabalha na área da saúde. Ele voltou de lá na última terça-feira e avaliou que é preciso mais do que ações emergenciais. O garimpo estava mais estruturado do que a saúde indígena, apesar da quantidade de recursos que se recebe. Hoje nós perdemos bons profissionais de saúde indígena por garimpo, porque deixaram de trabalhar na saúde indígena para ir por garimpo. Para apoiar o atendimento médico no território indígena, o Ministério das Comunicações começou a instalar nesta quinta-feira antenas móveis de conexão banda larga via satélite. E na superintendência da Polícia Federal em Boa Vista, a PF e o IBAMA falaram com exclusividade para a nossa equipe sobre o início da Operação Libertação e que ainda há tentativas de entrada na terra indígena. Mais de 20 embarcações tentaram entrar. Então, às vezes, parece aquelas imagens que o pessoal está só saindo. Não. Existem muitas embarcações que estão na tentativa de entrar. E são essas embarcações que a gente está abordando, aprendendo todos os equipamentos e mandando o pessoal voltar.